Vem comigo nesse treino que eu vou te ensinar 6 exercícios para queimar mais de 450 calorias. Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí, gostou desse treino? Seu corpo vai continuar queimando gordura por 3 dias. Então, não deixa de marcar todas as amigas aqui embaixo nos comentários. Compartilha com todo mundo. E caso você não tenha conseguido fazer agora, salve esse vídeo para você fazer depois. Se você quiser ter acesso ao protocolo completo de exercícios Fire 3D, que faz essa mágica. Queima gordura quando você está lá comendo as coisas que você gosta, mandando embora 1kg de gordura toda semana. Aqui em cima, ou aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um linkzinho para você se tornar uma gata da Elite com super desconto. E também no nosso link da bio, caso você esteja vendo esse vídeo no Instagram, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau.